Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Olha, eu derreti uma barra de chocolate aqui Agora eu vou pegar Jogar aqui dentro Essas pedrinhas de arrozinho aqui Esses flocos também Então agora, vamos mexer Misturar bem Agora, vamos colocar aqui nessa bandeja Aqui é uma receita rapidinha Simples Pra você fazer aí Com a sua Páscoa Bem econômica Dá uma batidinha Aí agora, vou colocar mais um pouquinho por cima De granulado Agora eu vou deixar gelar bem Então pessoal, eu deixei por volta de 20 minutos na geladeira Aqui está nessa sobremesa Eu só coloquei o dedo por baixo assim, ó E fui apertando, ó Ele já soltou todinho Agora eu vou soltar um aqui Aí pessoal, aqui o resultado Espero que tenha gostado Já faça aí nessa casa também Depois me conta o que vocês acharam Se vocês não foram inscritos Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Deixe muito like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo